Com o anúncio oficial agora da próxima luta Essa luta é um desafio internacional Lutando com Rullos até 75 quilos Da Romênia Equipe Metal Sarar Turmage Arnos 40 lutas, 37 vitórias 10 vitórias por nocaute Campeão Romênia no Prodica 1 até 75 quilos E campeão Romênia de MMA Respira o desafiante lutador do Super Combat No meu córner azul Miodragueola Aí entrando No ringue O lutador gomeno E o drag bolado Ele é da Romênia Vai ser duro Vai ser parada dura Para o brasileiro Categoria até 75 quilos Nesse desafio internacional Acabou com o anúncio do brasileiro No meu córner vermelho De Belo Horizonte, Minas Gerais Equipe Elite Team BH 1,81m 28 anos Treinador Eli Pereira 94 lutas 12 vitórias Por nocaute Campeão brasileiro Prodica 1-Hulz E campeão Pan-Americano Prodica 1-Hulz Agora a vez de Thiago Michel Agora a vez de Thiago Michel Está dentro do Belo Horizonte Aquela rivalidade A galera já deu uma acalmada Deu uma baixada na bola Eu esperava que por ser um duelo internacional A torcida ia vibrar muito Com o Thiago Michel Mas contida nesse momento A torcida aqui em São Caetano A luta conversa com um Separadamente Conversa com outro 24 anos de idade tem O Rio Dragolar 28 lutas 25 vitórias 3 derrotas E aí o brasileiro O Thiago Michel 94 lutas Invicto O Thiago Michel tem 28 anos de idade Que papel sensacional Paulo Zorello do brasileiro Está invicto no kickball O boxing é Sem dúvida nenhuma O Thiago Michel Mineiro O Thiago Michel É um dos melhores atletas Peso por peso Na atualidade É uma das As grandes referências do Brasil Não só em território nacional Mas no mundo Até que tem tudo Para conquistar o título mundial Aí em breve Começou Duvas azuis Para Mio Drag Olar da Romênia Duvas vermelhas Para o brasileiro Thiago Michel Tenta tomar a iniciativa Do combate O lutador do Brasil Viu para o Jebe 3 rounds De 3 minutos Com 1 minuto de intervalo Nesse combate Muita gente perguntando aqui pelo nosso meio E a gente confirma Para o amigo do Bandsport Mais uma vez E o Thiago Vem mostrando O seu estilo de luta Ele se movimenta muito Varia muito O início do golpe As combinações Vai complicando A vida do Romênio Mostrando muita força Realmente o brasileiro Se virando como pode Para se livrar Do brasileiro O lutador da Romênio Perigoso Boa Sequência ali do Romênio Um high kick Depois um direto Olha que perigo passou Está passando O lutador do Brasil O Thiago Michel Se achou na luta O que parece Os Dorello O Romênio Logo no primeiro round Um problemaço Para o lutador brasileiro Nossa É duro Não tem mulher Mais uma vez Vai tentando O Romênio O brasileiro Tenta contra-atacar Primeiro round De muito equilíbrio Nesta luta Que é um desafio Internacional Teve um low kick frontal Ali o brasileiro Para manter longe O adversário Foi para um giratório Que foi até bom Acertou ali A leve cintura do Romênio O Thiago tenta Foi para a joelhada também Feitou low kick por baixo Acabou não dando certo O Mio Drag Polar Em dia com o preparo físico Os dois Num ótimo ritmo Neste primeiro assalto Vamos para a contagem regressiva Deste Combate Deste primeiro round Desta luta O Romênio Olar O Romênio Olar Se encontrou na luta Começou a contra-golpear Disparar Sequências Com muita velocidade E atingiu o brasileiro Algumas oportunidades Se vinha vencendo O Thiago Michel Na primeira metade do round O Romênio equilibrou E eu daria um 10x10 Aqui Neste primeiro round Ele está totalmente Indefinida Definido Indefinido O Romênio é muito bom Também Dois grandes lutadores Para você Na tela do Budsports Vamos para o início Do segundo assalto Daqui a pouco Edson Lima Venceu a primeira luta Do card principal Versus O Felipe Micheletti Que venceu A segunda luta Do card principal Já começa O segundo assalto Os dois indo para cima Com muita determinação Para trocação mesmo Sem dó A segunda atingida Embaixo ali Entrou low kicks Na troca ali Entrou low kicks Embaixo Não Pegou Não Perde pouco Não 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 Porque na trocação Não é um golpe Intencional Boa sequência Low kicks O joelho E depois Direto Direto Boa Tá difícil Tá complicado O brasileiro Ataca Mas tem um ótimo Contra-ataque O Romero Esse contra-ataque Eu sou me referi Ó Um kick alto Ali Um high kick alto Perigoso Do Mio Drag Olar É a movimentação Do Thiago Michel Do brasileiro Thiago Michel Vai confundindo o Romero Uma boa variação Só ficar ligado Os horários Esses contra-ataques Tem que ser perigoso Exatamente É o que ele tá buscando ali É o que ele tá buscando ali Pra copiar O Thiago tá com mais volume Tá aqui no final de golpe De repente Um high kick De repente Uma combinação No box Boa Essa giratória Foi o golpe Que eu pedi Um grande golpe Balançou Com o Romero Até se ilou depois Mas no momento do golpe Olha Ó a variação Ele caminha Caminhou bem pra esquerda Pôs um boom circular Ele já volta pra direita Ele começa a castigar Dentro de centro do adversário Realmente O Thiago Michel Vai pro Clíncio Romero Com menos de um minuto Pra terminar Mas nessa luta Descou cruzado brasileiro Não conseguiu Foi pro low kick frontal A luta fica aberta Entraram um bom doce Por cima agora do Thiago Parei que conectou 5, 6 gols Espetacular É um uau E o Romero Ele não vem né Ele tá sentindo Ele que precisa Ele tá sentindo Ele que precisa Entrar mais na luta Assalto Round equilibrado Mas o brasileiro Tá indo Muito bem Muito bem Pro lutador brasileiro Mais um giratório Pra afastar de vez O perigo Bom frontal Toda hora Ele pro Clíncio Romero Outro de esquerda Frontal Agora de direita Então direto O Romero Não conseguiu Final de segundo Assalto Paulo Zorello É um round muito interessante O Thiago conseguiu Aí sim Conseguiu impor A sua movimentação O seu volume de golpes Encaixou Boas sequências Conectou grandes golpes Venceu o round Venceu o round 10 a 9 Abre na minha opinião Aqui Tá vencendo a luta 20 a 19 Um único pontinho Você tem que ficar muito atento Ainda nesse round Pra não correr risco Não correr risco Tem que continuar com esse volume Continuar com esse ritmo E movimentar Movimentar E principalmente Sair do contra-golpe Que é algo que você Deve chamar atenção O contra-golpe do Romero É muito bom Então a movimentação do Thiago Tem que ser constante Como vocês estão observando Quando ele movimenta E toca Ele vai bem Estamos juntos No Mato Sports Com o WGP Kickboxing Pena última luta Já dessa noite Daqui a pouco Teremos Edson Lima Versus Felipe Micheletti Na grande final deste GP Começando o terceiro E último assalto Desse combate Ainda mais um frontal brasileiro O importante é que o brasileiro Não temeu O lutador da Romero Exatamente Não tem saber não Não respeitou Não tá fazendo O kickboxing dele Exatamente Tá pra um ritmo dele Giratória perfeita Na cabeça Girou Girou Mostrando o chute E voltou a giratória em cima O frontal do brasileiro É muito interessante Pra manter afastado o Romero A todo momento Manter afastado o Romero Vai pra lá E vai pra cá Tempo esquerdo É um típico brasileiro Na linha de cintura Tentou o frontal Não conseguiu Sem movimento brasileiro Pra não ficar Mercê do Romero Tiago Michel Versus O Brasil e Romênia Na tela do Banco Sport Conseguiu uma sequência Mas sem muita força Os golpes encaixaram Esquerda e direita Por cima do brasileiro Mas não encaixaram Tem que tomar cuidado Com esse high kick De repente O Tiago Michel É muito rápido Uma vez atingido Ali na parte baixa O lutador da Romero O Hamilton pede calma Dá uma olhada ali Pro Romero E é reiniciado a luta É isso aí Essa combinação Tem que fazer Meteu a combinação E abafou no clinch Se a luta for realmente Para os pontos A vida do Jordan Não vai ser fácil Porque olha Muito equilibrado o combate Outra vez ali Do Romero Atingindo o brasileiro Com susto Assimilou bem o golpe O Tiago Michel Foi ótimo O do brasileiro O high kick do brasileiro Depois do frontal Conectou muito bem O Hacone varia com a cena O Hacone varia Toma a distância E vai para cima Ele toma um impulso Até com o círculo das cordas O Tiago Michel Muito interessante Luta pegada Luta dura O Tiago com ação O tempo todo O Romero entrou no clinch Ele saiu para a direita E meteu o joelho É uma luta exuberante Como algumas outras Que tivemos hoje Mas é uma luta realmente É muito técnica É diferente Olha a movimentação E aí ele vai pressuando Ele vai colocando os golpes Ele vai conectando E não vai receber Ele está limpinho Estamos aqui no finalzinho da luta Não recebeu nada O Tiago Michel Os golpes não desperdiçam o golpes Principalmente o brasileiro Jogar ali De alguma maneira Outro frontal E aí foi o gol Termina a luta Lutaço Não se mostrou satisfeito Bem até a nossa frente O Tiago Michel Mas olha Se tiver um vencedor Ah não Venceu Venceu Sem sobra de dúvida Foi melhor nesse rosto também Sem dúvida Segura Segura São três rounds Acabou realmente a luta Nós vamos ter agora O pessoal do O corner do momento Também estamos esperando mais Mais dois rounds São três rounds realmente E ele não entendeu Muito bom Inclusive o Hamilton veio aqui Ao nosso lado O jurado perguntou São três O que ele falou São três sim Vamos à definição portanto Do jurado Para saber quem é que vai Ficar com essa vitória Situação Situação não é fácil Acabou subindo a placa ali Com o quarto round Mas De forma equivocada Acontece Não tem problema Vamos ver quem ganhou Vamos torcer por uma vitória Do Tiago Michel Vamos Aguardar o anúncio oficial Nosso grande Rogério de Castro Aqui também ao nosso lado Lutarista de tantas e tantas lutas De tantos Tantos E tantos Eventos Na tela do Bando Esportes Vamos acompanhar Vai vir aqui O Dier Marino Pegar as papeletas Para saber Quem é que vai ficar Realmente com A vitória O brasileiro Tiago Michel Ou o Miodrag Olar Da Romênia Seria o Miodrag Olar Amigo de Adrian O Gour Essa é a grande questão Sem dúvida E aí vou te falar Da maneira que eles estavam com gás Podia ter feito os 5 rounds Todo mundo com gás Mais 2 rounds E cabia Os caras doiteiros Vamos ver Vamos ao anúncio oficial Está subindo O Dier Marino Para anunciar quem ganhou Vamos torcer muito 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 Pelo Thiago Michel Vitória unânime Para mim 30 a 28 Vamos ver E por decisão O Miodrag Olar O vencedor é Tiago Michel Vitória para Tiago Michel De Belo Horizonte Vencendo o Romeno Miodrag Olar Grande resultado Muito efetivo Realmente O Thiago Michel 28 anos de idade Mostrou muita categoria E olha 95 lutas 95 vitórias Para Thiago Michel Mais um daqueles Para a gente escrever o nome Paulo Zoré É um atleta complicado É um atleta Muito eficiente Ele não apanha Ele se movimenta o tempo todo Ele muda O desenho tático da luta No meio do round É um atleta Para nós continuarmos Investir e muito A confissão constitucional Investir e muito Nessa atleta Tem que investir Investir e muito Vamos aguardar ali A movimentação Do nosso Thiago Canber Do nosso Thiago Michel O Charaz Daqui a pouco O Thiago Michel Vai conversar Com o TK O nosso repórter Aqui no ginásio Milton Feijão Para o Thiago Michel Falar Também falar Dessa invencibilidade Olha Coisa rara Hoje em dia Em qualquer modalidade De luta O Paulo Zoré O cidadão Fica tanto tempo invicto 95 lutas 95 vitórias É um número Espetacular É difícil É difícil É difícil o momento É uma vigilidade De muitos anos Ele vem crescendo Na carreira Vem desenvolvendo Um trabalho Muito interessante No kickbox Desde muito jovem E conquistando Resultados Impressionantes E agora Thiago Michel Com o nosso repórter Thiago Kanzler A vontade TK Pois não Cassino Estou aqui ao lado Do meu chará A gente conversou Com ele no começo Ele já tinha dito Que seria realmente Uma boa luta Mas você imaginava Que fosse ficar tão soberano Assim Algum momento Pareceu Que ele conseguiria Alguma coisa diferente Mas você esteve soberano Durante toda a luta Né Thiago Bom graças a Deus Obrigado pela sua opinião Porque quando a gente Tá dentro do ring Não dá pra fazer Uma análise legal Sempre no intervalo Primeiro e segundo round Eu pergunto pro meu pai E aí como é que foi esse round É bom que ele é sincero Ele fala Ó véi Você tá perdendo Tá empatado Vai pra cima Eu não me senti soberano O cara é duro Apesar de absorver As pancadas Ele não andava pra trás Então isso é um jogo chato E aí tem que ter gasto E não parar de bater É graças a Deus Tô com um preparo bom Meu preparador físico Que é o Bruno Tá fazendo uma preparação Muito boa aí com a gente Graças a Deus Esse resultado deu certo Agradecer a galera Que me ajuda Não é patrocinador Mas que deixa eu treinar De graça na academia deles Aí ó Dá uma filmada aí Fala uma coisa pra gente Você tem um excelente cartel E ao menos nas transmissões Do Bande Esportes Aqui do WGP A gente não viu nenhuma derrota sua Queria que você comentasse O teu retrospecto Poxa Graças a Deus É diante de muito trabalho Muito treino Eu não tenho patrocínio Mas eu tenho um pai Trocinador Esse cara aqui Me ajuda demais Ele Ele me fez um Parar de trabalhar Tá me pagando o salário Que eu já ganhava Pra continuar treinando Já falei com ele Que eu queria desistir Ele não deixou O bicho é mais guerreiro Do que eu E a gente tá aí Graças a meu pai A minha família Minha mãe O Gabriel A Tatiana A minha família Que tá lá em casa Me assistindo Galera Um beijão pra vocês Eu tô indo aí comer Faz aquele ramo gostoso Arrozinho, arroz, feijão Que eu gosto Valeu Thiago Parabéns pela vitória A promessa tá garantida E aí vai poder ir pra casa Comemorar com a família Cassino Valeu TK Nós vamos rapidinho Rapidinho pro intervalo Daqui a pouco A gente retorna A Bandport O canal De todos os esportes Valendo o cinturão Do WGP